sobre o número 327 salve o dia da consciência negra É Sombra, hoje é dia da consciência negra, quem é das capitais estava na boa, mas nós não devemos nos esquecer das nossas raízes africanas, da etnia negra, que na realidade tanto enriquece a nossa Umbanda, que deixa a nossa Umbanda tão maravilhosa e tão colorida, né Sombra? Com certeza, Márcio, salve os nossos pretos velhos! Perfeitamente, Sombra! E todas as entidades que vêm dessa origem africana, eu agradeço muito e sou muito feliz de estar numa religião afro-brasileira, como eu agradeço a todo o enriquecimento que o povo negro trouxe ao Brasil, na culinária, na dança, na religião, em diversos aspectos culturais, é uma coisa que já ficou intrínseca, já está dentro do povo brasileiro. É uma grande alegria ser brasileiro e ter essa herança tão rica, tão maravilhosa. Então, eu falo novamente, salve o dia da consciência negra, que a gente possa lembrar e respeitar as nossas raízes e também a etnia negra nos dias de hoje. Né, Sombra? Perfeito, Márcio! Agora vamos trabalhar, Sombra. Tem sessão beijinho? Tem sim! Hoje, dia 20 de novembro, quem completa mais um ano de vida é o nosso querido irmão Pedro Henrique Antunes, o pastor da nossa casa. Salve, querido irmão e filho Pedro Henrique Antunes! Meu filho, que todo mal que eventualmente possa estar na sua vida, que ele fique trancado neste ano que está se encerrando, e que a partir de agora seus caminhos sejam enlarguecidos, e que você possa receber todas as bênçãos de saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. E que tudo aquilo que pode estar incomodando ou causando empecilho para conquistas das suas vitórias seja removida neste momento com esta bênção. Certo, Sombra? Vai ter churrascão lá, Márcio. É, Sombra, vai ter churrascão, mas desde que eu cheguei da Europa, não tive tempo com a minha família, então... Eu preciso ficar um pouco com a minha família. Daqui a pouco nem família eu vou ter mais. Está difícil também, acho que não vou conseguir ir, não. Está bem puxado para nós, mas não tem problema. Uma grande alegria estar aqui com a família Umbandiboa. Mas, Sombra, muito que bem, muito que bem, muito que bem, me diga, Sombra, me diga, o que há nos teletipos inteiros espirituais Umbandiboa? A pergunta de número 1. Sou professora, filha de Oxum e Oxóssi. Comecei a lecionar há pouco tempo e gostaria de saber a qual orixá ou entidade eu posso fazer meus pedidos em relação à área da pedagogia e do ensino, para que eu possa crescer cada vez mais na minha profissão. Além, é claro, do meu esforço, empenho e dedicação. Muito que bem, pergunta bacana e diferente. Vamos à resposta. A orixá que está mais conectada ao magistério, ao ser professor, é Iemanjá. Disso não há dúvidas. Oxum pega um pouquinho, Oxóssi pega, porque se o ensino é fundamental a nível de conhecimentos básicos, também pega para Oxóssi, que o ensino superior ou específico pega para Xangô. Se for criança, Oxum pega também e Cosme, Damião e Beji. Mas, de uma forma geral, pela profissão professor, quem realmente rege essa profissão é Iemanjá, que tem a técnica da oratória, de saber falar e transmitir conhecimento. Está muito ligado à nossa mãe, Iemanjá. Aí você vê, se você está no ensino fundamental, agrega Oxóssi. Se trabalha com criança, agrega Oxum, agrega Ibeji. Mas, assim, o principal é Iemanjá. Paz para Exu e para Iemanjá, que você não erra, você vai ver que as palavras sairão. Porque o grande senhor da comunicação é Exu. Mas, magistério, o ato de ensinar, não só comunicar, mas ensinar, pertence a Iemanjá. Certo, Sombra? Certo. Bem explicado. Legal. Muito bem explicado. Então, vamos agora para a pergunta de número 2. Eu já ouvi de muitos pais e mães de santo que um filho deve fazer oferenda para tal guia para que a sua vida possa andar para a frente. Há pouco tempo, uma pessoa me falou isso, que eu devo fazer uma oferenda à Pombagira para que minha vida melhore. Mas e se eu não conhecesse a Umbanda? Minha vida, então, nunca sairia do lugar? Porque eu penso que devemos, sim, fazer as oferendas como forma de agradecimento para trabalhos específicos, mas a maior importância é a nossa evolução espiritual. É eu, como médium, trabalhar em prol do próximo, sendo ele encarnado ou não. Lembrando que tenho maior respeito aos meus guias e eles nunca me desampararam. Muito, muito legal. Hoje acho que é o dia das perguntas legais. Então, vamos a resposta. Onde começa essa história? Você tem que oferenda a seu guia para a sua vida ir para a frente, tem que oferenda a seu guia para ir para a frente. Começa mais atrás. Isso já é uma distorção da oferenda original que era para os orixás. Você oferenda aos orixás para se conectarem e receber o axé do orixá. E é por isso que a gente fala que os filhos têm obrigação de Ogum, obrigação de Oxóssi, obrigação de Iemanjá. Por quê? Porque, ao menos uma vez por ano, o filho tem que se colocar na condição de receber o axé. Então, quando você precisava de uma determinada coisa, antigamente, você estava com problema na família. Você fazia uma oferenda para receber o axé de Iemanjá, porque Iemanjá também rege as relações sociais. E aí ficava fácil receber um axé para facilitar a solução do seu problema. Estava com problema de saúde, fazia uma obrigação, uma oferta para Obaluaê, para receber a energia de transformação e de cura na sua vida. E assim você se livrar da doença. E assim era feito. Então, assim, para o orixá, como o orixá é uma energia, quando você faz a oferenda, você se conecta com a energia e recebe o axé, que é a energia de realização. Ok? Beleza. Só que as pessoas começaram a... Você vai para o Iemanjá, também vai para o Preto Velho, também vai para o Caboclo. Não necessariamente. Eu acho que o que você deve fazer para os guias e protetores, a gente tem que imaginar os guias, os espíritos que nos acompanham. Orixás, aqueles que resplandecem as facetas e as subdivisões da energia total do Deus Olorum. E os nossos guias, o que eles precisam, gente? Eles não precisam de oferenda. Eu acho que a gente faz por respeito, por amor e por carinho a oferenda. Para os nossos guias, o que a gente precisa é, no mínimo, de oração, para estar sempre em comunhão com eles. Faz assim, que você tem, se você não fizer, a sua vida não vai para a frente. Eu não entendo o fundamento disso. Você está num momento que você está precisando de emprego e você faz uma pequena oferta para o seu caboclo, que seria o Xossi, para ele abrir os caminhos. E também para te trazer a subsistência, que o Xossi está muito ligado à subsistência, à sobrevivência. Aí está certo, porque o seu caboclo está intermediando a energia de o Xossi. Mas eu acho que não tem esse negócio de ser obrigado a fazer... Quando eu entrei na Umbanda, tinha isso. Ah, se você não fizer uma oferenda para o seu preto velho, a sua mediunidade não vai desenvolver. Se fizer uma oferenda para o seu caboclo, ele não vai se aproximar. Gente, hoje eu vejo quanta bobagem tem nestas palavras. E é isso que eu falo, e volto a citar o Exu Cruzeiro, que falam tanta coisa na minha cabeça que me deixava louco. E aí eu perguntei um dia para um Exu chamado Cruzeiro. Eu falei, compadre, qual a melhor oferenda que eu posso fazer e para que guia eu devo fazer? Ele sorriu e falou, a melhor oferenda que você pode fazer para o seu guia é dar a sua cabeça com toda a força para ela trabalhar. Então é por isso que você tem esse sentimento, meu irmão, minha irmã, de que... Quer dizer, então que se eu fosse de outra religião, minha vida nunca iria para frente se eu não fiz a obrigação, uma oferenda para a pomba gira. Então assim, os conceitos se distorceram com o tempo. Tem muita gente que fala, ah, tem que ir ali comer para Exu. Até parece que Exu vai descer do plano espiritual para comer a farofa. Ah, sua pomba gira está muito fraca. Pode até estar, mas com oração e com a sua fé e com a sua gratidão são mais do que energias suficientes para fortalecer os seus guias ao seu redor. Sempre que possível, por respeito, por amor, por carinho, por reconhecer tudo o bem que eles te fazem se quiser fazer uma oferta. Ótimo! Falar que você precisa fazer uma oferta para o teu guia, para a sua vida ir para frente. Sabe o que dá a impressão? Que o guia fala assim, ah, não vou fazer se você não fizer a oferenda para mim. Você acha que as entidades espirituais elevadas da Umbanda são tão mesquinhas? Então, não filho, você faz sim uma oferenda para conseguir o axé de um orixá ou por amor ao seu guia. Mas jamais você é obrigado a fazer para a sua vida ir para frente. O que você precisa fazer para a sua vida ir para frente é ter amor no seu coração, ter fé e humildade e seguir sempre com determinação. E que seus guias irão com você e sua vida verá de prosperar. É só isso, Sombra. Concordo plenamente, eu acho que isso é muita ignorância. E essas mesmas pessoas é que dizem que na Umbanda não precisa de estudo. É, na Umbanda não precisa de estudo, a Umbanda não é cristã, não foi Zé L. Moraes que fundou a Umbanda. Gente, eu falo com você quando é de coisa que eu vivo, ouço e leio, dá vontade de chorar. Mas não tem problema, a gente segue com o nosso trabalho de formiguinha para levar um pouco de luz para todo mundo que quer aprender, né? Então, Sombra, vamos diretamente para a pergunta de número 3. O que são esses gestos, Márcio? Há necessidade disso? A resposta é sim. Para cada entidade é diferente, mas sim, há necessidade sim. É o que nós chamamos de mironga de cada entidade. O que é mironga? Mironga é um conjunto místico de gestos, de falas, de comportamento. Que a entidade tem, usa ou está em ferramentas, como pulseiras, como flechas, como tantas outras coisas, como um chale ou uma guia. É onde está a mironga, que muita gente entende mironga como a magia da entidade. Quando o seu caboclo está, pelo que você falou, que ela põe a mão na testa e aponta para cima assim, ele está trazendo energia para o seu chakra coronário e seu chakra frontal, fortalecendo até a sua mediunidade e até mesmo, se for o caso, fortalecer e estabilizar a incorporação. Ou ele está ainda saudando o orixá Ogum de alguma forma, porque ele usa daquela energia do axé de Ogum para o seu trabalho. Você não falou que caboclo do que ele é. Ao mesmo tempo, bater no pé, no chão, é quando ele recebe uma energia negativa de qualquer lado, ele recolhe, ele joga no pé e bate o pé para quê? Para dissipar, para dissolver aquela energia negativa de alguma forma. Eu falo isso porque tem algumas entidades que se manifestam através de mim, tem alguns comportamentos parecidos. E o barulho de água, que é o xiii, que alguns fazem, depende muito de que linha o seu caboclo. Por exemplo, um caboclo cobra coral pode estar fazendo isso como se fosse o barulho de uma cobra. A maioria das entidades usam desse bilo, para como se ajudasse na aspersão de energia. Então, normalmente, quando a entidade pensa, ela está fazendo, ela está aplicando um passe na pessoa, ou está irradiando energia, ou quando ela está estalando os dedos, ela está fazendo xiii, 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 xiii... ou xiii, 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 xiii. energia para uma pessoa. Depende muito da entidade, mas normalmente é isso que eu falei. Existe a necessidade disso? Não existe exatamente a necessidade pura, mas para a entidade é a forma espiritual que ela tem de se manifestar. E que eu acho muito bonito, eu acho bonito esses trejeitos particulares das entidades de um humano. Eu acho maravilhoso, eu gostaria que isso nunca acabasse. E não é só isso, existe a entidade, por exemplo, que vai dar um passo em você, já vi muito que a boca fazia, passa a mão do lado dos seus braços e depois bate com as palmas no chão, descarregando você. Então eu acho que tem muita coisa bonita na Umbanda que a gente não deve perder, que nem o caboclo que bate forte no peito. Tem muita, mas precisa disso? Não, mas é uma forma peculiar de você identificar esse tipo de coisa como uma pessoa forte, uma pessoa firme, um guerreiro. É um espírito que vai estar sempre à sua disposição para te ajudar na descarga de energia negativa, para te ajudar nos seus caminhos, simbolizando essa força, essa coragem, esse destemoro. Então eu acho que é necessário sim, mas fica ao seu encargo. Eu acho que você deve amar esses estrangeiros das suas entidades. Que nem eu achava muito estranho o meu preto velho vim falando muito fino, o pai bonito fala muito fino quando está incorporado. No começo achava estranho. Hoje eu acho bonito, porque hoje eu vejo a beleza nesses tipos de manifestações. Certo, Sobrar? Certo, muito bem explicado. Hoje só perguntas diferentes, Sobrar. Se bem que tem médium que exagera, né Marcio? Depende. Cita o caso, Sobrar. Faz trejeitos demais. Mas aí é o seguinte, quando fica o demais, o excessivo é por conta do médium e não da entidade. Isso também posso te garantir, tá gente? Quando é demais, é coisa de médium, não é coisa da entidade. Salve povo de Goiânia! Dia 25, domingo, eu e o Sombra estaremos no Espaço Caravídeo, aí em Goiânia mesmo, para o grande seminário Jesus na Umbanda, celebrado pelas Casas Irmãs de Goiás, ao qual nós somos convidados e aceitamos com muita alegria, com muita graça, com muito orgulho, estaremos aí com vocês no dia 25. Então, lembrando gente, os dados estão aqui, o endereço do Espaço Caravídeo, aqui em Goiânia. Para você ir para participar, porque o evento começa às 8 da manhã e termina às 18 horas, fica R$25,00 antecipado, ou R$30,00 na hora, para você poder participar de todo o seminário, onde não serei apenas eu que daria a palestra, mas tantos outros maravilhosos irmãos de Umbanda que também deixarão a sua opinião, a sua experiência, a sua visão sobre Jesus neste contexto, neste universo Umbandista. dia 25 de novembro, Espaço Caravídeo em Goiânia, das 8 da manhã às 18 horas, eu e Sombra estaremos lá participando deste maravilhoso seminário e eu conto com você. Gente, para você fazer a inscrição antecipada, você vai ter os dados aqui, o WhatsApp do Rani Eri, que é um dos organizadores, e aliás a pessoa que nos convidou, para você poder preencher, fazer a sua ficha, ele vai te dar todas as orientações para você poder participar do evento com a gente. E eu espero você lá, dia 25. Até domingo, então. E assim estamos encerrando este PTD. Lembrando, você quer mandar perguntas para o PTD? Aqui. ptd.arroba.com.br Quer acessar um beijinho, abraço, do março, do sombra, aqui, salve.arroba.com.br O Mãe de Boa é assim, três vídeos por semana, terça e quinta, plantão, tira dúvidas, no sábado um vídeo com conteúdo ainda maior, hoje é terça, quinta-feira tem mais. Até quinta. Tchau. 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 Tchau.